Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu tenho uma enorme facilidade em aprender coisas relacionadas ao que está dentro da sua caixa craniana. Hoje a reflexão é sobre Hiyota Kise, tem spoiler de todo o anime de Kuroko no Basket. Vamos lá! Um dos personagens mais emotivos de Kuroko no Basket. Percebemos como esse personagem talvez é o que mais se emocionou durante o anime. Kise é um personagem bem extrovertido, o mais extrovertido da história. Além de ser também o cara mais carismático, o que faz ele ser querido por muita gente no anime. Eu gosto muito dele porque pra mim ele é o personagem mais parecido com a população no geral. Em alguns momentos vemos ele bastante motivado com tudo e às vezes vemos ele sem nenhuma motivação, igual a gente. Bom, Kise é um prodígio nos esportes. Ele consegue jogar bem e se aperfeiçoar em qualquer tipo de esporte. E mais ainda, em um período muito curto de tempo. Só que essa forma de aprender muito rápido acabou gerando também um tédio similar ao que aconteceu com a Omine. Pela falta de desafios. Ele não encontrar mais um oponente ou situações que desafiassem ele mais. Ele volta a sentir essa faísca dos desafios quando ele vê o Omine jogar basquete. E aí o basquete se torna pra ele seu novo objeto de foco. Kise é um grande gênio no anime. E apesar de não ter tanto foco como os outros personagens, ele é muito acima da média. A motivação é a base de todo esforço e realização atlética. Sem o seu desejo e determinação pra melhorar seus desempenhos, todos os outros fatores mentais, confiança, intensidade, foco e emoções, tudo isso não tem sentido. Pra se tornar o melhor atleta que você pode ser, ou o melhor profissional seja em qualquer área, você precisa estar motivado a fazer aquilo. Ter motivação maximiza suas chances de atingir os seus objetivos. E de novo, não só em atletas. Isso funciona basicamente em qualquer área da vida. O Kise é basicamente motivado com quase qualquer esporte. E isso com certeza ajuda ele a ser bom em vários deles. Pensa assim, motivação é basicamente a capacidade de iniciar e persistir em uma tarefa. Para realizar o seu melhor, você deve querer começar o processo de desenvolvimento como atleta. E deve estar disposto a manter seus esforços até atingir seus objetivos. Motivação em um esporte é fundamental. A motivação afeta tudo o que influencia seu desempenho esportivo. Condicionamento físico, treinamento técnico e tático, preparação mental e estilo de vida geral. Sono, dieta, trabalho, relacionamentos. Ou seja, pra ter toda essa capacidade do Kise pra aprender as coisas, você precisa estar motivado. E aí nesse vídeo você vai entender bastante a mensagem que o Kise passa pra você entender como o aprendizado funciona no seu cérebro. E como priorizar certos tipos de aprendizado. E com isso você vai ter uma ideia e alguns insights de como entender o seu comportamento pra você direcionar e aprender coisas de fato que você quer aprender. E que são importantes pra você de alguma forma. Primeiramente, o Kise teve que aprender uma lição importante. Uma lição de que ele não sabia tudo e que precisava sempre melhorar. Ele tinha um lado mais arrogante no começo. Essa arrogância é quebrada quando ele conhece o Kuroko. Que passa a ser o tutor dele. Mesmo ele não acreditando muito que o Kuroko era um bom jogador. Devido a baixa estatura e a não presença que o Kuroko tinha. Só que o Kise acaba mudando sua percepção pelo Kuroko quando ele perde pra ele. Ele perde pra alguém que ele tinha subestimado. E isso faz a percepção dele mudar. E depois ele passa a admirar o Kuroko em vários aspectos. E passa a segui-lo. Criando um vínculo bastante forte entre os dois. E isso é uma constante nesse personagem. Ele costuma tratar bem quase qualquer pessoa. Costuma ser agradável com qualquer um. Ele tem um carisma inerente. Ele é agradável, só que ao mesmo tempo, como vemos ali na situação de conflito que ele tem com o Heizaki. Quando os dois se enfrentam, o Kise acaba ficando mexido com as provocações dele. Aí quando ele ganha do Heizaki, ele provoca ele. Justo, né? Quem não gostou dessa cena, né? E aí entra a habilidade principal dele. O que se copia, qualquer habilidade. Copia ou aprende. Isso de uma maneira muito rápida. Além de aprender, ele consegue se adaptar também. Uma coisa que ajuda muito ele é sua composição física, sua altura, sua velocidade. Nós, seres humanos, temos uma facilidade em aprender. Só que podemos aprender tudo. Até coisas ruins. Ou até coisas que não queremos aprender. Justamente porque aprendemos muito por causa da relevância. Nosso cérebro precisa aprender a entender o que é ou não relevante pra gente. Dentro do seu cérebro, essa relevância é revelada pelos sistemas de amplo alcance. Que liberam substâncias químicas conhecidas pelos famosos neuromoduladores. Os pesquisadores Bakken e Weinberg falam que, pela liberação com alta especificidade, as substâncias permitem que as mudanças aconteçam apenas em lugares e em momentos específicos. Em vez de toda parte e em todo momento. Se isso não acontecesse, você aprenderia qualquer coisa que visse pela frente. Isso seria um problema. Ou seja, o que você precisaria de um estímulo específico para aprender? No caso dele é quando ele está em quadra e quando é desafiado. Como no confronto dele contra o time do Almini. E um desses mensageiros se chama a Celticolina. Os neurônios que liberam a Celticolina são impelidos por recompensa e punição. São ativos quando o animal está aprendendo uma tarefa e precisa fazer mudanças. Mas não é ativado quando a tarefa já está estabelecida. Os neurônios que liberam a Celticolina são chamados de colinérgicos. E esses neurônios existem quase inteiramente no prosencefalo basal. Um conjunto subcortical de estruturas que se projetam para o córtex. Tem muitos efeitos no sistema nervoso central. Inclusive alterando a excitabilidade de neurônios. Modulando a liberação pré-sináptica de neurotransmissores. E coordenando a ativação de pequenas populações de neurônios. Ou seja, o que se tem a liberação de a Celticolina liberada em demasia. Teoricamente com ele aconteceria toda vez que ele está tentando aprender algo. Toda vez que ele vê um esporte novo. A presença de a Celticolina em determinada área do cérebro. Diz a ele para mudar. Mas não como mudar. Em outras palavras. Quando os neurônios colinérgicos, aqueles que secretam a Celticolina, são ativos. Simplesmente aumentam a plasticidade na área alvo. Com isso facilita o aprendizado. Quando são inativos. Existe pouca ou nenhuma plasticidade. Ou seja, provavelmente o que se não aprenderia qualquer coisa. No caso dele seria o esporte. O esporte em específico faz com que ele libere mais esses neurotransmissores. Porque é importante para ele. Entende? No sério, precisa entender o que é importante. Por isso que a motivação é essencial. É por isso que eu aprendi a jogar FIFA rapidamente. Mas por exemplo, nas aulas de português, eu tinha dificuldade de assistir. Porque eu não tinha motivação. Então para o meu cérebro, aquilo não era importante. Pelo menos é essa a mensagem que eu passava para ele. É por isso que você acaba aprendendo aqui no canal, alguns termos de forma mais rápida. Porque eu ligo com um anime. Ou com uma história que você gosta. E essa conexão faz com que o seu cérebro entenda aquilo como sendo relevante. Se eu explicasse só o conteúdo, provavelmente eu teria mais dificuldade em transmitir esse conhecimento para vocês. Quando eu relaciono com animes, passa uma mensagem para o seu cérebro de que aquilo é relevante. Porque animes são importantes para vocês. Entende? E obviamente, a prática do Kiss é fundamental nisso. Como fala um dos maiores especialistas em plasticidade do mundo, Michael Mezenich, Sob condições certas, praticar uma nova habilidade pode mudar centenas de milhões de conexões entre as células nervosas em nossos mapas cerebrais. Ou seja, o fato dele estar motivado com basquete ou com qualquer outro esporte conta muito para o aprendizado dele. As mudanças no território neural mapeiam seu desempenho. E isso foi demonstrado originalmente no Instituto com Ratos. Dois grupos desses animais foram treinados em uma tarefa complicada de pegar cubos de açúcar através de uma fenda pequena e alta. Em um grupo, a liberação de aceuticolina foi bloqueada por drogas. Nos ratos normais, duas semanas de prática levaram a um aumento na velocidade e na habilidade. E um aumento correspondente na região cerebral dedicada ao movimento da pata dianteira. Nos ratos sem liberação de aceuticolina, a área cortical não cresceu e a precisão para alcançar o cubo de açúcar nunca melhorou. Com isso, a base da melhora do comportamento não é simplesmente o desempenho repetido em uma tarefa. Também requer que os sistemas neurorregulatórios entendam aquela relevância. Ou seja, aquelas 10 mil horas que eu citei, que você precisa de prática para aprender alguma coisa, seriam inúteis e uma perda de tempo se o seu cérebro não identificar aquilo como sendo relevante. Ou seja, o que se entende o esporte tem prazer naquilo e entende ele como relevante. E isso mostra o porquê também ele consegue aprender facilmente, além dele ser um gênio. A questão é que Kissi também está no melhor local pra aprender basquete. Afinal, ele está rodeado pela geração dos milagres. Os chineses costumam dizer que uma hora com uma pessoa sábia vale mais do que mil livros. E é interessante que depois de um tempo ele começa a aprender as técnicas também do pessoal da geração dos milagres. Kissi é um dos meus personagens favoritos e é muito por esse motivo. Motivação, vontade de aprender, uma vontade também de trabalhar em equipe. Ele gostava da interação com a equipe de um time do Kaiju. E ele não se via como alguém superior. Tanto que ele chora bastante após a derrota para o time do Seirin, falando que queria vencer junto com a equipe. Mostrando também como ele tinha mudado em relação ao passado. Onde ele só queria vencer determinado adversário que ele considerava valioso. Como quando ele enfrenta o Almini. Naquele desafio do Akashi de fazer 20 pontos, ele é o que continua mais tempo com aquela motivação. E se somarmos tudo isso, entendemos o grande motivo dele ser tão bom em aprender coisas novas. Então somado a sua dose de esforço mais sua motivação e recompensa da confiança que os outros depositam nele, tornam ele um mestre em aprender coisas. Mas não é só isso, que se busca melhorar, busca aprender. Porque afinal, o aprendizado só pode ser concebido se for procurado. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.